Confira agora o Giro Rural. Integrantes do Conselho Deliberativo do Sindaçúcar, Alagoas, realizaram a última reunião de 2021 com o almoço na presença de secretários de Estado. A reunião teve o objetivo de fazer uma avaliação do setor. Nós aproveitamos esse momento de última reunião do ano para passar numa revisão de qual foi a atuação do setor, que vem desempenhando bem, crescendo safras depois de momentos muito difíceis que nós vivemos nos últimos quatro anos. E também isso em decorrência de políticas públicas que o governo de Alagoas vem implementando. Então, revemos tudo isso e algumas coisas precisam ser implementadas ainda no decorrer de 92, que foi assegurado por eles que vai acontecer. Alagoas é o maior produtor do Nordeste de cana-de-açúcar, é o maior produtor do Nordeste de açúcar e de etanol. E por esse histórico de crescimento que eu acabei de falar, isso tudo vem fruto de melhor situação climática, uma política fiscal adequada implementada pelo governo, mas sobretudo melhoria de produtividade. A nossa competitividade com os demais estados produtores é uma alavancagem muito importante para que a gente ocupe esse espaço, aliás, recupere espaços que outrora nós tínhamos perdido na competição com outros estados. O setor sul-coculeiro é um setor de extrema importância para Alagoas, historicamente, socialmente e economicamente. A história de Alagoas e do Brasil se confunde com a introdução da cana-de-açúcar. Então, todo governante, todo governo tem que estimular esse setor, fazer o que puder em relação a incentivos fiscais, em relação a infraestrutura, dando infraestrutura, estradas, enfim, tudo que for possível tem que ser feito para estimular o setor que mais emprega no estado. O decano do setor sul-culeiro energético, José Carlos Maranhão, também esteve presente durante o encontro do Conselho Deliberativo. Mas é uma fraternização, é uma maneira de nós mostrarmos que o setor sul-culeiro em Alagoas está vivo, está progredindo, está se modernizando e, quero dizer a você, é o único estado do Brasil que tem expressão produtiva. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, você já sabe, siga o Alagoas Ural no Facebook e no Instagram. Até mais!